Jornal da Cozinha Jornal da Cozinha Jornal da Cozinha Você vai lá, gasta, acho que é R$29,90 E já compra toda a atualização São 100 figurinhas, incluindo as do Brasil E mais o Canarinho Pistola No Brasil tem o Fagner E vem um encarte Com todos os jogadores do Brasil Pra você colar as figurinhas do Brasil Falando de cada jogador, é legal demais Além disso, tem a nova coleção oficial de Cards Adrenaline, Copa do Mundo, FIFA, Rússia 2018, tem que colecionar Criar o time e também jogar online A Copa tá pegando fogo Tá nas bancas e também na loja Panini É tudo da Panini, atualização Adrenaline, Scard, certo? E ajuda muito o álbum Toda hora você vai lá e consulta Onde o que aquele cara joga O Kim faz mais perguntas pra mim no meio do jogo Você acha que o zagueiro do Senegal O Silgaluga é mais legal do que o zagueiro Que joga na Florentina Que tá no seu galão O Kim, eu não sei os nomes, ele sabe tudo Eles sabem tudo por causa do álbum O álbum virou uma consulta permanente Falei, o Murilinho entrou aqui Falei, quem é que fez o gol do Brasil mesmo? Segundo eu esqueci Falei, ele vai falar Firmino Ele, Roberto Firmino Faltou o CPF Roberto Firmino Ele falou, foi, Negão Ele deu, só faltou o CPF Ele sabe de tudo Tem prêmio pra hoje, Negão? Tem sim No Instagram do Ricardinho No meu Instagram Ah, o que que é? A gente vai dar a camiseta do Brasil Do que ele faz todo Tá todo mundo, é uma febre essa camiseta Aliás, você fez o programa com a camiseta Fiz o encrego com a camiseta Pra você ganhar a camiseta é fácil Você entra no meu Instagram Que é Ricardo Amplay Amplay com U E daí você vê lá o que você tem que fazer O resultado do hoje O resultado do hoje Não tem o álbum donado? Acabou o álbum donado? Tem! Você tá de brincadeira Calma, essa aí é a camiseta No Instagram do Ricardinho É isso aí Peraí, junto com a camiseta Tem um Tem dois baldes e dois vouchers do Taco Bell Um combo e um bonito Kit Kat Ah, malandrão Você bota Taco Bell Você me explica Olha a cara do Negão Ele já começa a sorrir Também o Taco Bell arrebentou com essa promoção, Negão Pô, demais, né? Bom demais E quem não gosta? Quem não gosta? O balde Só o nome já é bom, né? Nacho Cida Nacho Cida É uma edição limitada Que o Taco Bell É uma porção de nachos Nas cores verde e amarelo Com um balde personalizado Ai, 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 ai É isso aí, ó É isso aí, ó Basta comprar a porção de loaded nachos Nachos beef Com proteína de carne moída Acompanhada de dois refrigerantes 500ml Pra você ganhar um balde de um litro personalizado, cara É muito legal Pra acompanhar a porção Vê os molhos de nacho cheese O sour cream O pico de galo E o guacamole 21 lojas espalhadas nos melhores shoppings de São Paulo Eu tô falando do Taco Bell Que a gente tá dando na promoção agora Ai, 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 ai O que o cara vai ganhar junto com o Taco Bell? O que que é? A camiseta Então o que vale mesmo é o Taco Bell Taco Bell Brasil Mais a camiseta Se você não experimentar Você nunca vai saber O que você quer falar? Não, que hoje tinha uma promoção Eu não sei nem se podia falar não Mas a Kátia me mandou A Kátia Moura lá do Taco Bell É Você fazia um print Acho que do Instagram Do Facebook do Taco Bell E o Brasil ganhou Você levava o print E ganhava um baldinho de nachos Ah, ai, ai É, é Mas eu não sei se era pra falar Eu falei Já tá falado Vai lá, negão Você falou do álbum Série Ouro É sério Tá valendo no nosso Instagram Então no Instagram do Quem Não Faz Toma Tá valendo O resultado, pô, é um baita prêmio O resultado só na quinta-feira, tá bom? Na quinta-feira Isso E hoje É o álbum de ouro É o álbum com todas as figurinhas Com todas as figurinhas Por que que nós vamos dar isso? Tá faltando no meu Tá faltando no meu álbum Até eu quero É o álbum dourado Não existe pra vender esse álbum É só na Suíça esse álbum Só saiu lá Então não adianta ficar ligando A paninha pro Marcelo Que ele já me ligou Pô, vocês falam que não tem céu Porque os caras estão ligando pedindo Todo mundo querendo o álbum Aqui tem o azul e a série prata Que é a série limitada Isso O dourado é só aqui no Quem Não Faz Toma Boa Só Que mais? Tá bom? E hoje, no final do programa A gente vai dar o resultado do cara Que vai jogar no Allianz Parque Exatamente O cara que tirou uma foto Que postou a foto na rede social E subiu a hashtag Quem? Dia de crack QNFT Certo Aí hoje, no final do programa A gente vai dar o resultado O cara vai no vestiário O cara vai Vai fazer o check-in Vai passar no telão Vai cantar o hino Vai jogar no campo Camisa personalizada No campo Eu fiquei sabendo que até o Ticharito Tá participando da promoção E eu fiquei sabendo que o gramado tá novo Tá novinho Eu vi já Eu fui lá O gramado tá novo Fiz a visita, tá lindo Então é isso aí O resultado hoje no final do programa Muito bom Então você participa E se você quiser ver como que é o dia de crack Lá no Palmeiras É diadecrack.com.br Você pode comprar um pacote Levar seu filho Participar Perfeito É demais Tem que fazer essa experiência Fechado? O número do Zap Poderosa Easy 30160089 Tem a mensagem aqui do Fábio Pregnolato O que ele falou? Ele falou um negócio legal Ricardinho Divulga pros ouvintes Que o site Olé.com.ar Que é o dia de Argentina Esse site Olé.com.ar Anotem isso aí Tá fazendo uma enquete Falando o seguinte Depois que a Argentina foi eliminada Pra qual seleção nós temos que torcer Pra ser campeão? E os brasileiros já descobriram isso E o Brasil tá disparado Vamos invadir o site dos caras Vamos invadir Vamos invadir Então repete Dá o site de novo O site é Olé.com.ar É de Argentina Entra lá e vota no Brasil Vai lá Entra aí Poderosa Poderosa aí já entra Que nós vamos votar aqui direto Vamos encher o pau dos caras lá Mas eu acho que a molecada argentina gosta também dos jogadores brasileiros Assim como a molecada brasileira gosta A gente mostrou um vídeo ontem de um garotinho do Encrenca Falando que os jogadores brasileiros são boníssimos E aquele vídeo lembrou o Denis pegando o Murilinho esses dias aqui no canto do Murilinho Eu gosto do mestre, do Di Maria, o Di Bala começou a dar escalação da Argentina Aí o Denis pegou Não Murilo, você não pode gostar do Argentina Não pode gostar da Argentina Não pode Mas as crianças hoje falam negócio As crianças gostam da Argentina Gostam do mestre, né cara E os argentininhos gostam do Brasil Por conta dos jogadores Eles não entendem essa coisa de seleção Essa rivalidade Água batizada Cuspe na cara do outro Eles não tem essa parada Ainda não Eles não tem ódio no coraçãozinho Mas a gente vai ensinar Estamos ensinando Estamos ensinando eles terem ódio E ele veio Eu pensei que ele não viesse A televisão está viva Ele está vivo Ele é o homem televisão A televisão só vive no Brasil Porque arroba Enanti sabe de tudo Chupa, mecha Chupa, mecha Chupa, mecha Chupa, mecha Eu gosto da cara do Ricardinho Vendo Elba É sempre uma Boa noite É sempre um boa noite diferente Boa noite São Paulo Boa noite Boa noite mundo Mundo Escuta a oitenta e nove A Rádio Rock Eu quero saber o seguinte Arroba Enantes no Instagram Tá tola Me fala uma coisa Quatro K Quatro K O que é que tem de bomba Elba Enantes Galvão Bueno É alvo de reclamação geral Por que? Aliás hoje Bastidores da Copa Especializado hoje Por que? O Galvão Bueno Além de hoje na narração ter falado que Teve Copa em noventa e seis Ele tá gaga Os jornalistas das outras emissoras reclamam da gritaria e da grosseria do narrador nos bastidores Como é que é? Teve até um jornalista, o Jonathan Wilson, que ele é do Reino Unido Certo Ele escreveu no Twitter dele o seguinte Quanto mais cedo a Globo TV sair deste torneio, melhor Barulhentos e grosseiros Daí os internautas ficaram pistola e falaram assim Pera aí Pera aí Só quem pode xingar a Globo aqui é nós, filho Sai daí Só quem pode xingar o Galvão aqui é nós Virou uma coisa global, né? Virou uma coisa global Então o negócio lá nos bastidores tá pegando fogo, que nem a Copa É O Galvão tá meio atrapalhado, né? Tá gaga Hoje ele ficou chamando o Felipe Coutinho de Neymar Chamava um tal de Cícero Quem é o Cícero? Quem não existe Quem é o Cícero? Ele falou umas dez vezes o Cícero Até o Daniel Alves cornetou ele também Falou que tá O que que ele falou? Ele falou que tá Pia é foda Pô, tá afim? Tá afim? Tá afim? Ah, tem áudio aí? Deixa eu ver o Daniel Alves, deixa eu ver Assistir um jogo na Globo é foda, viu? Pessimismo pra caralho Os caras passam pro povo, velho Que isso? Vamos, porra Manda porra da energia boa pra galera, rapaz O que é isso? Olha o Daniel Alves, hein? Chega uma hora que os caras só criticavam E ainda mais no começo do jogo Pô, parecia que os caras estavam querendo queimar o Fagner Hoje, no começo E o menino tava jogando direitinho Jogou direitinho Aquele cara ligeiro pra caramba E tava claro que os caras estavam jogando pela esquerda E aí, em vez do Galvão ficar fazendo isso Entendendo o jogo Brincadeira Ele começou a queimar o cara Aí depois, quando ele entendeu que o cara tava bem Que tava todo mundo jogando junto Ele, ah, agora tá todo mundo Melhorou, melhorou O time tá unido O time se cumprimenta É uma bobagem, né? E ele ficou o cascão, né? Do Ronaldo também O Ronaldo ficou cabreiro com ele Falando do cabelo feio É, quando você ganha a Copa lá em 98 2002, sei lá Aí falou, tinha aquele cabelo ridículo de feio Aí o Ronaldo ficou mal Mas era ruim, né? O cabelo era ruim Agora, o Fagner tava bem Errou! Ele só esqueceu que ele não tava no Corinthians Ele bateu o lateral pro juiz Aí o juiz falou Melhor dar pro outro cara O juiz assim, com o dedinho Não, não, não Aqui não, aqui não O mundo tá assistindo O mundo tá vendo Agora, a audiência da Global, Bernardo Tatole impressionante Mais uma vez Reinou nessa manhã do Brasil A emissora teve, na prévia Cinquenta e sete pontos de média Com pico de sessenta e um pontos O que que valeu Quanto de chão? De, a cada dez TVs Mais de oito Estavam ligadas à Globo Nossa, Maria É, quem vacilou Com uma, quem vacilou Qualquer coisa nesse horário Ninguém vacilou Ah, em segundo lugar O SBT com dois pontos A Record com um ponto E a Band com zero ponto três Meu Deus Zero ponto três é nada, né? Na Smart Fit Você corre, levanta peso Dança, faz circuito Os caras não cansam De inovar pra você Que é Geração Smart E tem aulas de dança Ginástica, alongamento Treinos exclusivos Pra queimar calorias Ou melhorar o condicionamento físico Faça sua adesão Em smartfit.com.br Entre pra Geração Smart Smart Fit Vida Smart Vida Fit A maior rede de academias Da América Latina Fala, Negão Bem-vindo Smart Fit A Casa Verde Ah, foi Opa Chegou Opa ali, ó Numa travessa da Brasleme Agora temos uma Smart Fit No meu caminho Literalmente Ah, que legal Bom demais Legal saber isso Um grande abraço Pra galera da Smart Fit Fala aí, Cardinho Hoje nós temos o Jornal da Copa Em seis edições Então vamos fazer A primeira Ele quer me matar Pera só um pouquinho, Bisnaga Antes de começar o jornal O Dennis vai dar o resultado do jogo Mas eu queria fazer um agradecimento Porque esse Jornal da Cozinha Que é o Jornal da Copa Que a gente não pode falar a cozinha Não pode falar Copa Ah, não pode? Não, não pode Não pode falar a Copa A gente tem que falar Jornal da Cozinha Sem falar Copa Ele tem a colaboração de um monte de gente Então, por exemplo Você pensa uma piada Você me manda E o pessoal da internet também Então antes que as pessoas Fiquem cornetando a gente Falando que a gente tá copiando os outros A gente tá mesmo Mas é porque o jornal é assim que funciona É uma compilação Então eu queria dar os nomes De as pessoas que eu mais copio Vai lá Pra ajudar a gente Dona Lúcia Olé do Brasil Esporte TV Marvel dos Anjos Desimpedidos Viciado em futebol Diário do torcedor Doentes por futebol Sem clubismo Marcelo Ferla Francisco Espínola Sidney Garamboni Joaquim Teixeira Maurício Menel Zéio Della Peia Sensacionalista José Simão Falcão Impedimento Humor esportivo Marcela Dinê Nonsense futebol Buxa Dudu Fernanda Paeslemi Jelani Mendes Sata Werneck Paulinho Serra Você não queria nada Então pelo jeito Então vamos dividir em seis Primeiro jornal Primeiro resultado Denis Mota Primeiro resultado foi Fedidos quatro E Boludos três Mandaram os argentinos Lá em boa Logício Foi no sábado Erro grosseiro Na escalação de França e Argentina Tinha que ser o Luiz Roberto Narrando o jogo Dos negros maravilhosos Ai 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 O Maradona Deve ter ficado Mais louco Que o Fábio Assunção Com a eliminação Da Argentina Além de pênalti No Mbappé O juiz tinha que dar Cartão rojo É verdade Armani não parece Um goleiro de grife Pogba Que cobrança de falta Ruim Gol do Di Maria Imagina se fosse um cara O cara chama Anjo Di Maria E muitos ficam impressionados Com um gol miraculoso Mbappé corre muito Mas vocês já viram A velocidade Que o Neymar Sai rolando Masqueirano Tomou o segundo Cartão amarelo Está fora do próximo jogo Contra a Bolívia Nas eliminatórias Da Copa do Catar Meu Deus do céu É verdade Desculpa Isso é verdade Não Não Vai Depois do golaço De Pavar Eu duvido Que alguém vai Ele aqui Desculpa Ele não acredita Nem no que ele fala É um negócio Depois do golaço De Pavar Eu duvido Que alguém vai Contra o VAR Gol da pressa Do Pavar Cabias fácil Dentro do Louvre A falta do mercado Em um mitite Faz de novo Faz de novo Um tite A falta do mercado Em um tite Foi tão forte Que dava pra derrubar Dois tites Saí no intervalo Pra comprar cerveja E tive que ver O gol da Argentina Do mercado Meu Deus do céu Substituição Substituição na Argentina Será que rola Uma virada de mesa? Que Neymar o quê? O craque do Paris Saint-Germain É o Mbappé O passe de Giroud Giroud? Giroud O passe de Giroud É só não foi mais bonito Do que ele mesmo Dei 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 Igualité Liberté Mapé Esses negros maravilhosos Mandaram a Argentina Pra casa Números de bala Da Argentina Na Copa Oito visitas A Monumentos de Moscou Duas mil milhas Acumuladas Quinhentos dólares Gastos no Dut Free Zero gols E vinte minutos Em campo Nossa senhora Ele tá sendo Pra explicar isso daí Porque ele não colocou de bala É exatamente Finalista Não pode comentar Você não viu o que ele falou? Desculpa Finalistas da Copa de 2014 Já estão vendo a Copa pela TV Na Alemanha E na Argentina Se a Argentina Não tivesse cortado O Centurion Tudo seria diferente Ai meu Deus Nos hermanos Dando alegria Pros brasileiros Desde Ana Júlia O Papa Francisco Foi o único argentino A levantar uma taça Nos últimos Vinte e três anos Vinte e cinco Vinte e cinco? Certeza que o Dida Pegou a mãe do Mbappé Dida foi pra Copa de 98 E Mbappé tem dezoito anos hoje É Ele pode ser filho do Dida Ele é igualzinho E eles se parecem mesmo É verdade A última vez que a Argentina ganhou Foi em noventa e seis Eu acho que talvez Diz que o Galvão Bueno Noventa e três Que foi uma Copa América Entendi No Equador Em cima do México E depois de lá pra cá Não ganharam mais nada Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Eita Mbappé Messi Ou Cavani Ou Cavani Ah Cavani né Se você tem mania de comparar Até os craques do futebol Por que na hora de pegar um crédito Aceita a primeira proposta? Por que? Não é? Porque você é mané Tem o comparador de crédito Da Serasa agora Que é o Serasa eCred Você pode comparar os limites De vários cartões de crédito Taxa de anuidade E empréstimos com diferentes taxas de juros E condições de pagamento São mais de quinze empresas Pra você comparar Tá bom? Serasa eCred Serasa eCred O seu buscador de crédito online O filho do Fagundes Ah pode falar O filho do Fagundes Disse que só tem trabalho Aliás ele perdeu o trabalho por causa do Instagram É isso? Foram vários trabalhos que ele perdeu O que aconteceu? Porque ele disse que hoje em dia Os produtores e mesmo a TV Na hora de contratar Ele fiscaliza a rede social do cara Do ator no caso E aí eles contratam muito Tipo o cartão amarelo Pra eliminar o Japão Ou pra classificar Ele é muitas vezes eliminado Porque ele tem pouco seguidor No Instagram dele E aí eu peguei o Instagram dele Que chama É arroba Bruno.Fagundes Pra ver se ele consegue um trampinho Porque quando ele chega lá Vai se botar com um youtuber O youtuber tem Vinhentos mil Vamos seguir o Bruno.Fagundes Pra dar moral pro filho do Fagundes Bruno.Fagundes Pra ele conseguir trabalho Já temos duas missões hoje Qual é? Seguir o Bruno.Fagundes E entrar no Volé.com.ar E votar no Brasil Pros argentinos Torcerem pro Brasil Tá certo E a camiseta que eu ia dar No Instagram do Elber Ficou pra semana que vem? Você não lembra né? Você lembra só depois Que o programa começa Ele tava chorando Foi outro O Moacir Franco Deu zebra no programa do Bial Não deu zebra rapaz E o Pedro Bial Perde todo dia Pro SBT Independente de quem esteja lá Mas isso já tá Todo mundo sabendo Aí que eles quiseram Colocar nas costas do Moacir Franco Porque ele perdeu Pra Praça Nossa A Praça Nossa é um sucesso É um sucesso É só um solidado já Pode tá até a Ivete Sangalo No peito do Bial Que vai tomar a pau Da Praça Nossa Aí falaram que ele perdeu Que o Moacir Franco Foi mandado embora da Praça Foi por conta disso Que ele não ganha da Praça Nem na Globo É mentira Coitado velho O Claudinei Caldeira Mandou uma frase Que parece que é da Dilma Falando sobre a Copa Do jeito que andam sendo eliminados Tantos times Na final é capaz Que cheguem no máximo Os dois Olha É ridículo Mas faz sentido Porque a Fernanda Gentil está brava É o Bernantes Ah, Tatola Tatola Ricardinho Ângelo Denis Bisnaga E Poderosa Ah, Fernanda Gentil Tá chateada Porque a namorada dela Priscila Montadon Colocou no Twitter Uma foto Do pisão Que o Neymar Sofreu lá do meia Do Miguel Layun Da Do México Do México Só que a foto Tinha a marca Da Fox Sports Não demorou muito A foto do Abel Neto Do Benjamim do Lato Não demorou muito A Fernanda Gentil Escreveu Pô, amor Põe na Globo Caraca Que mancada, hein É, o negócio Tá pegando fogo Nos bastidores Que mancada Mas por falar No Leão Que é o jogador Do México Os brasileiros Invadiram o Instagram dele Pra ofender o moleque Calma, pessoal É só futebol Mesmo ele tendo feito Pisando no pé do Neymar Faz parte do jogo Uma provocação Isso aí Mas ali foi maldade Tudo bem que foi maldade Mas não precisa Entrar no Instagram do cara Olha o Tata Werneck Que escreveu pra ele Você pisou no pé De um jogador recém-operado Com todo respeito Ao seu país E ao seu time Mas um país inteiro Viu a sua maldade Calma, né A Bruna Marquezine Também escreveu E a Cleo Pires Cleo Pires Escreveu no Instagram do cara Sou a favor do espírito esportivo Você não teve nenhum Seu cabelo é lindo Mas sua índole é podre Que é isso? Pisou de sacanagem no nosso Ney Agora sofre, covarde Tchau, né Nada a ver Meu Deus Calma, gente Que que é isso? Tem pessoas que já passaram por isso E não gostaram É verdade, né Já tem gente que foi lá na Tata Werneck Ela não gostou Já tem gente que foi lá na Cleo Pires E ela não gostou São artistas populares, né Então calma, gente Calma, calma Tem mais uma? A Bruna também escreveu Ela falou assim Não encosta no meu namorado Aí tudo bem É uma brincadeira Aí tudo bem Tá tudo certo Tá tudo certo E tem uma outra frase Que eu queria saber Quem escreveu isso aí Quem é? Cadê a frase? Perdi Bora, Denis Desenrola Nunca quis tanto ser uma bola Quem falou isso? A própria Bruna A Bruna falou isso E ela tá com saudade do Neymar Que ele tá lá E ela tá aqui E aí disse que Nesse próximo ano Ele postou uma foto Abraçando uma bola Ela falou Nunca quis tanto ser essa bola Falaram no querer ser bola Eu não gosto de fofoca Tô igual o Denis Não gosto de fofoca Eu não gosto também Eu odeio Mas falaram pra mim Que quem é a Suzana Vieira lá Ah, descobriram? Falaram que tem um bochechuto Tem duas filhas Um cara feio pra caramba O Casemiro O Casemiro Eu falei que era o Casemiro O Denis matou O Casemiro Peraí, pra quem não entendeu a história É que a gente falou semana passada A Suzana Vieira fez uma declaração Muito bacana pro Tite E falou pra ele Pode ficar preocupado Que o meu alvo não é você, Tite Que ela não gosta de velho, né? Isso Meu alvo é um jogador É um jogador Bochechudo E tem duas filhas E aí Aí a gente vai tentar descobrir E agora a gente vai descobrir Que é o Casemiro Casemiro Coitado Tá certo, ó Atacadão em time Que tá ganhando não se mexe Vou contar pra vocês A última jogada de craque Do Atacadão Nosso parceirão da economia Denis Mota É verdade Você deve estar falando Do especial timaço Atacadão É isso aí Uma goleada de preços baixos Tem salgadinho Linguiça Doces E muito mais Marcas como Sadia Perdigão Torcida Do coco Tem produto Tem produto também Na ginomoto Tem jazã Tem campo belo Exatamente Já falou tudo Pode seguir Então segue o carrinho Enche o carrinho De alegria Denis Atacadão O lugar de comprar Barato Você falou do Casemiro Ele pode encontrar Ele tá fora Do próximo jogo Tomou cartão amarelo Vai fazer falta Falaram que teve O que o Silvio Santos Vai voltar com o carrossel Eu já transei Pronto Pois é O apresentador Ele vai exibir Pela terceira vez A produção Que o Brasil Tá fazendo A novela carrossel Mas agora É no horário Das duas da tarde Para aproveitar A grande audiência Que a gasolina Tá acabando Tá acabando Acaba ali Do Bom Dia e Companhia Esvaziar o programa Do Gotino Ele quer exibir o carrossel Assim que acabar a copa Acabou a copa No domingo Mas e o programa Que tinha lá É o Chaves Não era o Fofocalizando É lá pras três e pouco Ah Pra pegar a Sônia E tá todo mundo Querendo bater No vídeo show É Todo mundo querendo O vídeo show É um saco de pancada Ele acha Um saco de pancada Ele acha Que com as férias escolares Colocando a novelinha Carrossel Às duas e pouco da tarde Vai funcionar Muito bom Falando em Que eu vou fazer Mais um resultado Vai lá Qual foi o outro resultado Mas tá muito longe Isso Tem que ser mais perto Eu falei isso Mas eu trocar de fogo Que não Vai Então vai Capuchetas São seis Faz dois agora Então vai Vai lá Capuchetas Dois Pastéis de Belém Um Que foi Uruguai Portugal E Paejas Um Vodka Um Só que aí Nos pênaltis Nos pênaltis Os vodka levaram Vai lá Peraí que agora Tem que achar os papéis Tudo Não me perca Ah Achou Uruguai e Portugal Uruguai e o Cavani Uma vaga Entre os artilheiros Uruguai consegue A classificação Com Unhas e Soares A defesa Que não tinha tomado Gol de ninguém Tomou gol do Pepe Isso é pior Que classificar No cartão amarelo Finalmente O grande encontro De Messi Cristiano Ronaldo No aeroporto Messi e Cristiano Ronaldo Não tem copa Quem tem copa É o Vampeta Portugal foi eliminado Do Mundial Porque tem verde Na bandeira Agora Espanha e Rússia Técnico russo Tchersov Pensando antes do jogo Será que chove? Esse jogador Esse jogador da Espanha É Arisco Shakira chateada Com o pênalti Do maridão Piquet Espanha contra a Rússia Empatam e vai Para o morte súbita Do espectador Depois que abriu Aspas pelo lado A Espanha melhorou O juiz tinha Um Varno Moreira E o Putin na outra E não deu o pênalti Esmolov é jogador Da Rússia Ou música Da Gabi Amaranto Meu Deus do céu Rússia contra a Espanha Foi um peladov Rússia e Espanha Foi pior que Palmeiras E Árabe Unido No Panamá Mas ganhou 2x0 Ai meu Deus A coisa ficou russa Para a Espanha Nos pênaltis No pênalti decisivo Entre aspas E o goleiro russo Só tinha bola E deu Rússia O goleiro da Rússia Disse Antes dos pênaltis Fique tranquilo pessoal Tranquilo A Espanha perdeu Porque até nos pênaltis Ela toca para o lado Depois da vitória da Rússia Sobre a Espanha Acabou o estoque de vodka Espanha voltando Para La Casa Com papel Claramente Foi um erro A Espanha Trocar o treinador Três dias antes da Copa Meu Deus do céu É boa demais E deu polêmica Nos pênaltis Da Espanha O Diego Costa Que joga com o menino Que perdeu o pênalti Queico Se eu não me engano O nome dele Ele falou para o treinador Ele falou assim Não coloca esse cara Para bater o pênalti Mentira Quem falou isso O Diego Costa Esse cara é um mau caráter Eu não gosto desse cara E aí o técnico E o capitão Como que chama o zagueirão O Sérgio O Sérgio Ramos Falou Não deixa o cara bater Aí o cara perdeu o pênalti E aí um jornal espanhol Pegou quadro por quadro Toda a conversa dos caras Falando O Diego Costa Pedindo para não bater O cara batendo E aí ele falando para o técnico Eu falei Você é um bobão Eu avisei Eu avisei E aí vamos falar que ele é É um desunidor Ele gosta Para ele Ele quer aparecer A primeira vez que ele saiu Do Atlético de Madrid Ele saiu espirrado E o DJ O DJ está sendo procurado O DJ do Todo jogo Tem lá o DJ Tem lá um DJ Que fica tocando um som E aí na hora que acabou O jogo da Rússia E da Espanha O DJ para sacanear A Espanha Óbvio Começou a tocar Waka Waka Da Shakira Aí começou a tocar isso Porque ela estava chorando Com o filho Na arquibancada E o Piquet ficou bravo Diz que foi uma provocação Do DJ Nada O que foi? Tem um milhão de música Para tocar E tocou o Waka Waka Acabou Eu achei que o DJ Foi bem pensado O jogo em Moscou O cara mete o Waka Waka O que é Espanha O DJ Boa demais Essa Muito legal Ó Você sabia que o Team Black E as novidades não param Hein? Agora você tem apps ilimitados Para ficar conectado o dia todo Hein? Está voltando para o trabalho Está indo para o trabalho Está indo para a faculdade Está voltando Onde você está? Põe o Waze Sem descontar da internet Chegar mais rápido Ó que legal Também pode mandar mensagens Fazer ligações E chamadas de vídeo ilimitadas Para o mundo todo Com o WhatsApp E o Facebook Messenger Ainda tem o dobro de internet Para assistir as suas séries favoritas Na Netflix Ó que legal Tem muita coisa São 7 GB de internet 7 GB para vídeos Tudo isso a partir de 99,99 por mês Saiba mais em Tim.com.br Barra Team Black Vamos fuçar na rede Fuçada Na rede Dulce Maria Sabe quem é Dulce Maria? Ela é do Rebeldes Rebeldes Atriz E ela está sendo considerada nessa Copa Tão pé fria quanto o Mick Jagger Mentira Todo mundo que ela torce Sai da Copa Ela torceu para a Argentina Torceu para um monte de time Todos foram eliminados Daí hoje todos os torcedores Os fãs dela brasileiros falaram Beleza Hoje ela vai torcer para o México E nós vamos fazer a festa Daí ele escreveu de manhã Acreditem em mim Hoje eu sou Brasil Daí os caras ficaram louco Daí depois falaram Como? Daí ela falou assim Porque dizem que todos que eu torço perdem Mas não deu certo Não era do coração Não era do coração Quando é do coração perde É isso aí Tata Werneck Vou enfiar porrada nesse loirinho mexicano babaca Vai tomar no cu Que é isso? Que isso? Sorry galera Corretor Foi o corretor outro gráfico Ele não escreveu nada Mentira Ai meu Deus Olé do Brasil Tite não cai durante comemoração E decepciona a torcida Tutu 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 Pá E o Neymar Que fez o gol caindo 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 Tem uma rua em São Paulo Que pintou o Tite caindo na Eu vi Sensacional Maravilhoso Tomando um tombo Luciana Gimenez Lá vem ela Guacamole Alguém? Alguém quer? E eu Fernanda Gentil Esse jogo para a Rússia Ela está falando do jogo da Rússia mesmo No fim de semana Esse jogo para a Rússia Foi tipo o último capítulo De Avenida Brasil para a gente Ninguém nas ruas É claro né Jogo da Rússia Ou o cara estava no estádio Ou estava É verdade Pelé Parabéns Mbappé Marcar dois gols em uma partida da Copa Te coloca em boa companhia Ou seja ele né Boa sorte no resto da competição Exceto contra o Brasil Tá certo vem Molecado Falcão Mito Cearense Tomara que ninguém chute o saco Ele estava falando do jogo do Japão Sensacionalista Sem saber o que fazer na Copa Gabriel Jesus começa a pintar A pequena área de verde e amarelo Hoje ele teve um Não faz nada O Silvinho foi responder a pergunta Porque o Tite já sabia Que eu perguntava do Gabriel Jesus Mais um jogo sem fazer gol Ele levou o Silvinho na coletiva O que é que eu sou sem Jesus Nada Aí o Silvinho explicou Foi mais forte que eu O que é que eu sou sem Jesus Deixa eu tocar o final agora Nada Chega Nem o jeito ele não consegue acertar Nem junto Tá bom Vai vai Aí o Silvinho explicou Que o Gabriel Jesus hoje Foi um cara muito importante Porque ele que ajudou Na esquerda Na marcação Desculpa ou não Ele foi o cara hoje Que mais correu do lado do Casemiro O cara que mais correu Quase 10 quilômetros O William jogou muito Jogou muito O Silvinho jogou muito E Gabriel jogou muito Nada Pra vocês que não sabem nada Eu acho que ele jogou muito Gabriel jogou muito Eu também acho Eu ainda insisto A bola bate nele e não volta É o coração palmeirense Não é não É enxergar O que você não quer Eu falo do Fagner O Fagner jogou direitinho A não ser o lateral Que ele bateu pro juiz Que ele se confundiu O jogo foi uma bosta Pior que o 19 Que a seleção já teve Brinca isso Não sabe nada de bola Jogou muito Jogou muito Eu vou concordar com o Tatuola O Gabriel Jesus jogou pra caramba Tirando as 10 bolas Que ele perdeu Ele erra Ele é rapaz Jogou pra caramba Ele é rapaz O gol do Neymar Era pra ele ter feito Não vai sair do time não Não fica fazendo isso não Quem não jogou hoje Foi o Coutinho O Firmino é muito melhor O Coutinho hoje não jogou bola Mas é o dia É o dia Ele podia ter tirado o Gabriel Na hora que ele tirou o Coutinho Pra botar o Firmino Ele continuou deixando o Felipe Luiz O Gabriel tá jogando no lado esquerdo Como se fosse um ponta recuado Nos últimos escanteios Então tira a 9 dele Ele tirou a bola Ele tirou a bola Ele jogou pra caramba Põe a camisa 4 nele Então tira a 9 Você tá acompanhando o jogo da Copa na Rússia Fala da SICA Esse Gabriel Jesus não sabe jogar nada Mas a SICA foi lá e salvou o estádio Porque todos os estádios da Copa do Mundo Foram feitos com tecnologia suíça Que a SICA foi lá e impermeabilizou tudo Pro Gabriel correr naquela lateral Que nem um louco É verdade Ele corre mesmo lá Ele se dá bem pra caramba E ele tá em todos os estádios De lá na Rússia Aquele de São Petersburgo Ficou lindo demais É o mais moderno do planeta E a SICA foi lá com a sua tecnologia E fez a impermeabilização E você pode usar isso na sua casa Se você tá construindo Se você tá reformando Conte com as soluções da SICA Tá bom? S-I-K-A A líder mundial em impermeabilizantes Até na Rússia Fim do mundo É a SICA A gente faz o intervalo E volta enquanto a gente estiver falando E o Galvão E o Galvão Galvão Tá rolando a Super Semana Inter No site da Subviagens Ofertas exclusivas pra você viajar Pra América do Sul Estados Unidos Caribe, Europa e muito mais Se liga nessa oferta Voando Aeroméxico Passagem de ir de volta pra Cancún Por apenas 2.254 reais E até 12 vezes sem juros Ó, seleção do México Já pode pegar esse voo Tem também pacote pra Aruba Por apenas 3.310 reais E até 12 vezes sem juros O pacote inclui Passagem aérea de ir de volta Mais 7 noites de hospedagem Pesquise, compare e economize Acesse já Submarinoviagens.com.br Elber Oi Falaram que a Globo Tá querendo colocar Bruna Marquezine Numa novela picante Tá tola Que a parada pode acelerar O negócio O que você acha? O Neymar não deixa A alta direção O Neymar não foi, né? A alta direção Da TV Globo Tô falando da alta direção Não tá falando dos ralé Tô falando do ralé Tô falando da alta direção Que era Bruna Marquezine Na nova produção Que vai ser exibida Às 11 da noite Chamada provisoriamente De Sem Limite Que é isso? Opa Pacapinho do meu sonho Essa obra É baseada Nas obras De Nelson Rodrigues É muita melodia Quem tá escrevendo É o autor Euclides Marinho Que está prometendo Cenas bem picantes Novas super cenas Eu acho que o Neymar Não deixa Não deixa Ele vai lá Liga pro senhor Superintendente E posso falar mais? Pode Vou falar mais A Bruna Marquezine Vai acabar essa novela Deus salve o rei E vai parar uns 4 anos De fazer novela E vai ficar lá com o Neymar Errei 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 Mas ela é a mão da carreira dela Eu acho que ela não vai Não vai abrir mão Ela é muito nova Ela é influencer Ela não precisa ser mais atriz Tatola Qualquer coisa termina o namoro Acabou né Graças a Deus Tem mais gente que entende futebol Não é que nem o Zé Ruela Que nem eu e o Denis Que não sabem nada Eles não sabem nada de futebol Eu concordo com o Tatola Gabriel Jesus jogou muito Jogou os dois tempos É isso aí É isso aí Jogou já 4 jogos Gabriel Jesus Hoje foi o melhor jogador em campo Calma Depois do Willian Foi o Gabriel Jesus Não calma O Thiago Espina jogou muita bola Jogou bem Miranda Casemiro Fagner Mas pelo menos o Gabriel Jesus Não bateu o lateral pro juiz Não Não se confundiu Mas aí é outra coisa É outro tipo de esporte Ó Falaram que a Polícia Federal Achou 860 mil reais Dentro de uma maleta Exatamente Um aeroporto No sul do país É O cara passou com a Não era maleta Era uma mala mesmo 860 a pau Então que foi nota de 100 É um volume danado É volume danado Aí Quase um milhão né É quase um milhão de reais Passaram naquele raio X E aí aquela mulherzinha Que ficou olhando na televisãozinha Viu um bloco de coisa assim Chamou a Polícia Não sabia o que era Aí a Polícia Abriu Tinha esses 860 mil Chamaram o cara pra explicar o dinheiro E aí não conseguiu explicar O que é a presa Ah não Daqui a pouco cancela essa prova É Isso é uma prova besta Cada dia pior O cara não é político Ah então ele vai ser preso Ele tava Mas podia ser que tava Se fosse político Mas isso não é prova Mas podia ser que tava carregando pra um Ele não era Ele não é Fala Ricardinho O Tiago Dias de Jundiaí Não estou achando a enquete no site do Olé Pergunta pra outro ouvinte onde fica Eu vou fazer o seguinte Quando acabar o programa A gente vai postar no Facebook Do Quem Não Faz Toma O link Mas será que eles não tiraram? Não mas o Acho que não O link vai direto pra votação Eles não vão acabar a votação O que você ia falar deles? Primeira coisa assim O Fabinho do Minato Tá ouvindo a gente O grande beijo pro Fabinho É o aniversário dele ontem Ele fez uma festa A gente não conseguiu Porque tinha que ir pro programa A gente fez domingo Tem que fazer no sábado Ele fechou ali A Rua dos Pinheiros Na frente do Minato Fechou o rasco O Fabinho sabe fazer festa Ele manda Um grande abraço E eu tô louco É a hora que abrir o Minato novo Avisa pra gente falar aqui pra galera Outra coisa é que o Lebron James Trocou de time na NBA Meu Deus Esse é monstro São 154 milhões de dólares É 38 milhões de dólares por ano São 4 anos E ele saiu do Cleveland Foi pro Los Angeles Lakers Vai morar na Califa Vai jogar na Califa agora Vai morar do lado Do Stephen Curry Sabe que é aniversário hoje? De quem? Meu irmão O Flávio É verdade O Flávio É aniversário do meu irmão Ele nem vai na quadra hoje Ele não vai? Não vai Ele já falou que não vai Até o Romano Pra que que vai o Romano? O Romano Mas o Romano não tava na Copa? Não Ele deve tá na Copa de 2014 Ele tá lá atrás Então um grande beijo pro meu irmão Flávio Fazer aniversário hoje Nosso chicão Legal pra caramba Tá certo? Ô Denis Abre essa lata aí de milho Por favor Mas eu não quero Esses milhos perereca não Eu quero milho sem conservante Eu quero milho sem sódio Eu quero aquele milho Que sai do campo Em 8 horas Tá na lata Eu quero o milho da Bonduelle Rapaz Você respeita a minha história Eu nunca ia te servir Um negócio ruim desse Eu vou te servir É o milho do bom É Bonduelle Aê Você acha que eu vou abrir Qualquer lata Eu vou ver Grãos jovens Eu gosto assim Vamos lá pra caramba Porque eu não quero dividir com ninguém Grão jovem Sem sódio Vem do campo E até em 8 horas Pra envasar lá Levemente adocicado Levemente adocicado Milho fresco Mas é comida de verdade Você pode fazer várias coisas Uma salada Um creme Gostoso Alimentar seu filho Com milho da Bonduelle Que é demais Bonduelle É isso aí Informações Eu vou te falar do Facebook Que é Bonduelle Brasil Com dois L's Tá certo Ricardinho? Tá lá Vamos fazer mais um trecho Vamos lá Vamos ver se o Denis Entende o que eu vou fazer aqui Nós vamos fazer Dois jogos Vai explicar ao vivo Peraí Você quer me derrubar? Não Eita diar Nós vamos fazer dois jogos E vamos deixar o Brasil e México Pro final Tá? É só pular Brasil e México Tudo bem Denis? Peraí Qual é o jogo então? Dinamarca e Croácia Pra começar Quanto foi? Então é um jogo só É... Sei lá Cadê Dinamarca? Fica nem seco Ah tá aqui Domingo Toalha de Cantina 1 Vikings 1 Foi pros pênaltes também Tá E depois você vai pra última página Página 5 Tá bom? Tá bom Então vamos lá Nossa o Ricardinho tem que ajudar tudo É uma vergonha Por que ele não põe na ordem certo? Porque ele é o Ricardinho Gênio Amigo do Fagner Que bate o lateral pro juiz Já Erickson pra Dinamarca A Croácia sem uniforme de toalha de cantina perde 50% da sua força A Dinamarca vai naturalizar o atacante Henrique Dorad Solsen Nossa A Croácia também precisava da frieza do Henrique Dorad Tic Dorad Tic Dorad Tic Sei lá quantos anos a... Ischmaico Aquele cara que trabalha sozinho na repartição Croácia segue com vida na Copa E ele joga com a camisa 21 Dinamarca duas vezes nos pênaltis Mas perde para a Croácia Que enfrenta a Rússia Nas quartas de final Agora Japão e Bélgica Dinamarca Mas perde Quanto foi o jogo deles? O jogo da Dinamarca foi... Da Bélgica Calma, tô lendo filha da mãe Chocolates 3, Sushis 2 Então vai Você começa animal Já pensou se pisou no saco do jeito que pisaram no Neymar? O saco se enrolou todo e perdeu a bola Era melhor pegar o Japão Prefiro enfrentar o saco que o carrasco O saco passou pra trás e Cagawa pra frente Japão fez dois gols e nenhum deles na Cagawa Bélgica fez o primeiro gol meio que na Cagawa Felaine entrou e o jogo ficou bonito Que razar do razar Hein? Na trave? Ui O saco Não, não, repete Repete que essa foi bonita Que razar do razar Hein? Na trave? Ui O saco murchou depois do empate belga Desta vez o Japão amarelou muito E tá fora da Copa De novo Classificou quem amarelou menos A cerezão do razar teve sorte no final E daqui a pouco tem o Brasil Muito bom É o Bernantes Oi, Tatuola Parlindo Cruz ficou um ano e tanto internado É isso mesmo? Tudo isso É verdade E aí teve alta Hoje ele saiu no hospital Já era pra ter saído há uns dias atrás Mas a reforma da casa dele pra recebê-lo Deu uma atrasada Mas hoje foi postada uma foto com ele e toda a família Ele tá bem O cara fica doente tanto tempo assim Internado Que coisa, hein? É verdade É, acho que foi isso Aí vai pegando uma bactéria atrás da outra É Mas o cara não consegue E depois desse tempo Quem fica internado muito tempo Não consegue andar, né? Tem que aprender a andar de novo Meu Deus do céu Aí tem que vir fisioterapia Não pro pulmão também Que ficou muito tempo deitado É muita coisa aí E um monte de fake news surgiu nesse meio tempo, né? Acho que ele já enfrentou pelo menos umas três mortes Caraca Que a rede social atribuiu aí Que louco Mas tá em casa já Tá em casa Tá de alta Hoje Ah, graças a Deus Vamos lá Tem uma mensagem aqui Minha namorada não aguenta mais ouvir eu falando Ah, graças a Deus Por causa do Dudu Ah, graças a Deus Por causa de vocês É Quando ela Olha isso, olha essa parte Quando ela chegou nos finalmente Eu mandei um Ah, graças a Deus Porque eu já tava cansado Imagina Imagina a menina Eu não aguento mais Tudo é, graças a Deus Ah, graças a Deus Parou, parou Ah, graças a Deus Ah, graças a Deus Ah, graças a Deus Uma molécula Que molécula Que molécula Eu ia falar do Túlio Gadelha Vai, que molécula Você é cientista Você é NASA agora Eu tenho certeza Só que não Que Fátima está Usufruindo da molécula Boa noite A molécula de Fátima De Túlio Gadelha Então onde está essa molécula Onde está você Fátima Bernard O Túlio Gadelha e a Fátima Fazem oito Oito meses Oito meses Oito meses E namoro Tá apaixonado daquela coisa E tá só na molécula Porque Os cientistas descobriram Que a molécula Do esperma Mais conhecida como Cadê aqui Esper Como é Espermidina Como é que é Ela pode Parece o nome de remédio Espermidina É um remédio Ela prolonga a vida Em até cinco anos Se ingerida O nosso corpo produz Tipo você cospe Eu engole Mas você fala pra você Diz que tem um pouco Nen Tem um pouco nessa moleca Em alguns alimentos Mas é bem pouquinho O que a grande fonte mesmo São São os humanos Os humanos que protegem E aí a vida fica prolongada Que é muito engraçado Prolongar Com saúde Em até cinco anos Se você continuar ingerindo Essa molécula diz pra Medina, durante a vida só depois dos 40, diz que a gente para de produzir um pouco, você pode ter que buscar tem que pegar na dolecada mas acabou o bom que você produzia o bom buscar o Harry Potter ela tá lá falando com ele aí, que oito meses tá se declarando, tá tudo fala, Ricardinho, a gente não tá falando muito do futebol nacional por causa da Copa, mas passou batido, a gente não falou não falou da grande contratação do ano até aqui, que foi do Grêmio trouxe o Marinho de volta da China mentira, verdade, sabia não nem ele sabia e outra contratação também, o Corinthians contratou o atacante do Hanover da Alemanha o Jonatas Jesus agora vai foi atrás do Jesus o que é que eu sou sem Jesus nada nada mas o Jonatas Jesus faz gol entendi tava machucado lá é verdade é verdade mais alguma, qual que você tem pra me falar? da Marina Rui Barbosa tinha uma festa dela é isso? é isso penetra-se nossa olha, ela completou 23 anos é muito gostoso badalada a festa que tava aliado em 300 mil reais a festa da louca? a festa dela lá no Morro da Urca e tem 20 rodando aí dela dançando ó, entre os convidados estavam Bruna Marquezine Tata Wernack Paola Oliveira é a Sasha Glória Maria entre outros só que tinha uma convidada que não foi convidada mas tava na festa quem era? hein? Suzana Vieira é uma atriz ex-atriz da Record Antana Fontenelle claro, ninguém conhece ela é a Rafaela Mandelli ela queria um baboquinha ela quer entrar no grupo e ela ficou o tempo todo assim sozinha não interagia com ninguém na festa e ela não é amiga da da Marina Rui Barbosa mas ela vai entrar na Globo na próxima novela da Sete ela já fez malhação está certo disso? tava tentando aumentar o work eu vou matar essa charada a assessoria dela recebeu o convite falou vai lá você vai conhecer todo mundo vai lá vai lá mas eu não conheço ninguém vai lá mas eu não conheço vou ficar lá sozinha é bom pra você aí você entra numa novela na Globo tá todo mundo jovem mas é num horário que eu não dá ai, tá bom eu vou é assim que ela foi 23 anos o que importa mesmo é que você vai viajar pro exterior é exatamente quer total segurança na hora de fazer o câmbio da sua moeda exatamente tá indo pra Rússia que dá tempo curtir as finais da Copa dá tempo de curtir a final é verdade então se liga cartão pré-pago internacional cash, passaporte, mastercard, platina na Confidence Câmbio só pra você ter uma ideia carrega até 6 moedas no mesmo cartão faz pagamentos em milhares de estabelecimentos no exterior faz saques em caixas eletrônicos acompanha seu saldo e extrato direto pelo aplicativo Confidence Câmbio e o melhor não tem anuidade como um cartão de crédito comum é só carregar e começar a usar, tá? pra ter total controle enquanto você estiver viajando fale com os especialistas da Confidence os caras explicam tudo pra você confidencecâmbio.com.br ou dá uma olhada no Facebook que é Confidence Câmbio Oficial mensagem do Guilherme de São Paulo mais um que tá ajudando você e o Ângelo fala Jesus se sacrifica pelos outros é assim há mais dois mil anos não sei como vocês ainda não entenderam exatamente mas o Ricardo não não tem religião é isso aí ah, você tem que ver com religião agora eu entendi agora eu vou aceitar não vou crucificar o moleque bom, e o Cavani o Cavani saiu machucado do jogo vai jogar ou não vai jogar? então, ainda é dúvida ele fez fora ele fez exames não deu nada não deu nada grave mas ele ainda está com dores na panturrilha é a mesma dor do Rames Rodrigues que também não sabe se joga amanhã contra a Inglaterra vai ter que jogar o Rames tem que jogar senão não vai dar mas ele já tá ele tá a copa inteira meio baleado, né? ó, uma gangue de mulheres estão roubando homens pra colher pegar o sêmen ah, é? talvez seja não é só se pedir? não, mas não é assim não elas vão o modo de colheita do sêmen elas podem ser por sedução ou por um tipo de sequestro alguém me segurei aí elas embebedam o sujeito na hora que ele fica doidão elas fazem a coleta e guardam em vidrinhos em preservativos em recipientes e o cara só descobre quando acorda nu no outro dia que beleza onde é isso? meu idiota que desce a nós peraí, vou terminar aí a polícia conseguiu prender três das mulheres e elas estão achando que elas usam isso pra tratamentos estéticos e pra rituais de longevidade da vida vamos voltar na Fátima Bernardes na Fátima Bernardes que arrumou alguém pra fazer onde está você Fátima Bernardes? a Fátima Bernardes é um sequestro de sêmen? prolongar a vida dela eu vou dizer pra vocês no Zimbábue mas rapaz no Zimbábue pra ordenhar um cara daquele tem que ter três é ridículo mas faz sentido a gente não corre esse risco que já passamos dos 40 é verdade e aí o indiano casou o indiano casou catou lá a mulher eu errei errei deram uma mulher pra ele casar ele casou e aí o que aconteceu? foi pedir o divórcio ele separou porque ela tinha barba como é que é? ela tem barba não é isso? era um probleminha hormonal não, mas aí ele só que descobriu que ela tinha pelos em várias partes do corpo e ela não gostava de depilar barba e aí? não, e pelos nos mamilos não dava e uma vozinha meio grossa é, peraí então era um menino sou natural, mano era uma mulher com problemas hormonais tadinha vamos lá era uma mulher que tinha barba pelos e falava grosso mas era mulher mesmo bora tomar uma maior escola de idiomas do Brasil conversação em inglês desde a primeira aula atendimento pedagógico personalizado horários flexíveis os jogadores e os juízes se comunicam em inglês sabia? e você quer ser jogador de futebol quer jogar no Barcelona quer jogar no sei aonde tem que falar inglês meu amigão se não se comunica nem com o árbitro do jogo inovação e tecnologia no material didático suporte pedagógico dentro e fora da sala de aula professores atualizados eu tô falando da Wizard tem uma perto de você pode ter certeza é, não é? cadastre-se em wizard.com.br barra 89 você vai ganhar 4 aulas grátis wizard você bilíngue Ricardinho chegou a edição final do Jornal da Cozinha com o jogo do Brasil vamos lá então quanto foi o jogo dele? o jogo do Brasil foi quanto mesmo hoje? você vê aqui ah, pistolas 2 e guacamole de 0 0 aí Albert você gostou dessa né boa jogo de segunda de manhã sem o Márcio Canuto acordando a galera é golpe concordo concordo plenamente Trump não torceu para o Brasil ele tinha medo que passando pelo México a gente chegasse nos Estados Unidos México o que era seu estava guardado cachaça é muito mas é muito melhor do que tequila não vamos crucificar nosso atacante mas o Jesus não jogou nada Tite não não Tite não só que cacete Tite só não tira o Jesus porque o pai dele é muito influente aí tem razão tem razão quero 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 ver alguém reclamar que o Neymar se jogou no gol do Brasil é verdade Wagner cometeu alguns deslizes torcida brasileira continua procurando quem é o Cícero que o Galvão chamou algumas vezes durante o jogo caraca esse Galvão está muito doido centroavantes brasileiros na Copa Gabriel Jesus 350 minutos e 0 gol Firmino 1 minuto 1 gol mexicanos bateram tanto que parecia lucha libre México jogou muito no primeiro tempo mudou o time no segundo e o Brasil ganhou obrigado Osório Osório técnico do México disse que o futebol é coisa de homem para defender a atitude infantil do seu jogador então ele dirigiu o time errado quando ele estiver aqui no Brasil cuidando da sua vida esse time que foi o trampolim para a seleção não pode interromper o jornal eu não falei nada Tite ganhando e Osório com nhenhenhen reclamando da arbitragem já viu isso antes em algum lugar no Morumbi? o México viu uma luz no fim do túnel mas quando se aproximaram era o sorriso do Firmino México antecipa feriado do dia dos mortos México último time verde eliminado e agora todos podem ganhar o Mundial o comentarista da Globo vai comentar em casa porque o próximo jogo é em casão Brasil se une a Donald Trump e manda mexicanos para casa Temer apostou 2 a 0 para o Brasil e finalmente temos o primeiro acerto do governo agora chegou aquele momento mais complicado da Copa a hora que os mexicanos vão ter que explicar aquela história da zona para a patroa sexta tem mais um dia de folga no trabalho viva a torcida brasileira muito boa tem coisa melhor do que uma cerveja com os amigos colocar o papo em dia dar risada junto a cerveja burguesa é leve é saborosa cai muito bem no encontro com a galera tem no supermercado Tietê tem no supermercado Sol tem no supermercado Menk Limitada tem na HS Bebidas tem no Fidelis Bebidas é uma delícia tá esperando o que? chama todo mundo degusta uma burguesa geladíssima cerveja burguesa o sabor de estar junto legal é se encontrar sexta-feira o Brasil joga é isso? é isso aí ó se ganhar sexta-feira joga terça já tem alguma os jogos da quarta né? aqui ó tem França e Uruguai que vai ser na sexta-feira 11 horas da manhã olha aí na mesma sexta-feira às 15 vai ter Bélgica e Brasil legal no sábado às 15 tem Rússia e Croácia tem louco e às 11 aí vai definir amanhã os jogos de amanhã amanhã quem joga Inglaterra quem? amanhã joga amanhã joga Suécia e Suíça e à tarde Colômbia e Inglaterra então no domingo que vem não tem jogo é isso? é isso aí então domingo não tem jogo mas tem encrenca mas tem encrenca às 20 horas é domingo que vem não tem jogo então se tem encrenca quem? se as quartas de final de final é sexta e sábado sexta e sábado as semis são na terça e quarta então terça e quarta então domingo não tem na outra semana agora vai ter um chegou ao fim chegou agora agora tem oito times que vão ficar é isso? é isso oito times e se o Brasil jogar na sexta-feira vai jogar na sexta-feira e o horário do jogo da sexta é? três três da tarde então feriado na parte da tarde isso nós vamos fazer o programa bêbado? vamos 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 aí vai ter fale por nós isso aí vai ter o final aí vai trabalhar aí tem o final de semana com o feriado na segunda dia nove pra São Paulo e na terça-feira quando o caboclo volta a trabalhar tem jogo no Brasil de novo se o Brasil ganhar na sexta se ganhar na sexta seria as onze seria as onze ou as três? aí seria na na terça às quinze às quinze entendi então quer dizer se vacilar a sexta sábado, domingo, segunda e terça é isso aí na boiada é isso aí caraca irmão esse país tá parado mesmo enquanto isso os caras roubando e os caras roubando e hoje o Toffoli já liberou mais um um ministro aí vai ser mas já liberou e já arquivou esses caras na copa os caras fazem tudo o ministro vocês ministros que tinham que pegar o país e botar no peito que só tem bandido nessa política vocês estão sendo uma vergonha desculpa viu cara mas é isso que eu tô pensando de vocês é uma vergonha é uma vergonha pô que é duro sabia falar um negócio desse porque a gente já tava a gente confiava no STF é isso aí porque só vocês podiam salvar essa história e no fim o Gilmar o Lewandowski o Toffoli pô vocês estão de brincadeira pô ajuda aí pô tá de onda acabei pior que isso poderosa poderosa é isso fala aí poderosa é isso acho que acabou não quero nem falar disso mais eu ia falar outras coisas de traição peraí só um minuto você fala amanhã fila da mãe quem ganhou a camiseta exclusiva do programa pra torcer pro Brasil mais um combo do Kit Kat foi o Douglas do que que é Kit Kat do ah é do Taco Bell é que no combo tem o burrito do Kit Kat e tem um combo também completo do Taco Bell do Taco Bell ai 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 quem ganhou foi o Douglas Duarte e tem também o resultado do dia de crack opa que hoje vai pro esse dia de crack tem que ser um negócio muito legal é isso ai vai lá vai lá e quem ganhou hoje foi o Alessandro Simoniello bom muito bom muito bom Alessandro vai ao jogo do Palmeiras ao jogo não ao campo ao campo ele vai jogar ele vai jogar no Allianz Parque e você que quer ainda dá tempo de se inscrever é diadecrack.com.br aqui ficou um abraço pro Felipe opa pro Caio e pro Álvaro grande abraço pros três lá do Allianz Parque fala aí Cardinho eu só queria lembrar pros ouvintes que a gente vai colocar agora o link no Facebook do Quem Não Faz Thomas pra você votar deixa eu explicar o que tá acontecendo tem um jornal argentino de esporte é o mais tradicional super tradicional eles tão fazendo uma enquete é a seguinte depois que a Argentina foi eliminada para quem nós argentinos vamos torcer e o Brasil tá disparado em bem lugar porque os brasileiros invadiram esse negócio então vamos ajudar e vamos fazer disparar quando a gente começou o programa tava 60% agora não sei quem mandou aqui que votou já tá 76% pro Brasil então vamos votar eu quero ver eles publicarem depois o resultado se eles vão ser honestos e publicar acho que vão eles vão ter uma sacada e vão publicar os jogadores brasileiros são bueníssimos boníssimos boníssimos nós outros estamos melhores Ricardinho só isso valeu é isso poderosa obrigado passou valeu eu queria agradecer a Cláudia Raia que ela falou um placar no ótimo ontem no Faustão 3x1 com pênalti pro Brasil ela errou você não viu ela falando isso ontem? não acho que ele fazer cocô aquela hora o Faustão começou mais cedo ele pediu palpite pro jogo pediu pra todo mundo o palpite Cláudia Raia fala aí Cláudia Raia e o Brasil vai realmente abrir uma fenda na defesa do México? eu acho eu acho que vai ser 3x1 mas eu acho que vai pra pênalti ela errou demais ela errou demais errou né Elber Nantes errou quem quiser seguir o Elber no Instagram eu tô lá no arroba Enantes e tem um vídeo que virou explodiu o meme hoje do Ronaldo Fenômeno que ele tá na televisão com a coxinha lá e alguém bate do lado ele parece que olha e alguém coloca uma coxinha é muito bom ele lambe os beijos tá no seu Instagram tá no meu Instagram lá e tem um recado aqui também Tatola do R Lucena 1 fala pro Tatola que o México só perdeu porque estava de ver esquece esse recado é isso aí segue lá no Instagram é verdade obrigado Elber ó mandar um beijo pro meu irmão mais uma vez é aniversário dele valeu valeu vamos jogar bola negão agora é nóis fim de jogo quem não faz toma